Já tentaram, Popol, para passear nessas paradas? Para vocês terem ideia, o que é o boxe internacional? Quando você chega no ginásio, tem um cara da comissão, pega você, entrando no ginásio, você entra com ele, vai para o vestiário com ele, para onde você vai dentro do vestiário, ele está atrás de você, ele pega o doping seu, leva você até o banheiro, você faz o xixi na frente dele, ele olhando, ele entrega para outra pessoa da comissão, a outra comissão vai lá e ele continua com você, sobe no ringue com você, só deixa você aí quando você cabaluta e está... Caralho! Para ver se você não vai trapacear. Nada, se você vai tomar alguma coisa, nada. Já teve... Até depois do doping, porque depois do bote você pode tomar, e o cara continua ali olhando você. Outra, quando você bota a luva na mão, outra, a luva é escolhida, olha a luva, você bota a luva na mão, olha para ver se está boa, uns três ou quatro pares, você olha para ver se está boa, está tudo bonitinho, escolheu essa. O cara também é a mesma coisa. Aí o cara vai lá e marca as luvas. Quando você faz a bandagem também da mão, se preparando para a luta, você acabou de fazer a bandagem. Se o esparadrapo não estiver aqui, estiver em cima aqui, você vai ter que tirar tudo de novo para fazer a bandagem. Porque o esparadrapo não pode estar em cima do osso, tem que estar aqui. Se estiver em cima do osso, você está meio que roubando, né? É, entendeu? Aqui tem que estar o quê? A gases e aqui o esparadrapo. E aí ele vai, olhou, especionou, olhou embaixo, aquela coisa toda fofou para ver se tem alguma coisa, aquele negócio todo vai lá e faz a assinatura dele. Você não tem que nem como tirar e fazer outra, porque a assinatura dele já está ali. Que louco. Caralho, é muito sério. Mas já teve casos de trapaça no box? Já teve lutadores botar gesso, tem até um documentário. Caralho! Um documentário tipo o quê? O cara meteu gesso dentro e molhou, molhou todo, quando ele jogou, fechou, o que foi que ela fez, endureceu. Tem uma... Eu até postei um dia desse, cara, falando sobre isso, que o cara perdeu a vida em uma luta dessa. Tem um documentário que fala, eu esqueci o nome desse documentário, depois vocês procuram que o cara morre em cima do ringue, porque o cara botou... Gesso. Gesso. Mano, que absurdo isso, velho. Ele chegava no corner muito acabado. E o... Acho que era o pai dele que era o treinador dele. E o pai dele achando estranho. E ele chegava muito acabado. Ele chegava muito cortado, um colo inchado, aquilo que tudo. O pai achando estranho, porque ele não estava apanhando tanto. Mas o pouco que ele tomava... Gesso, porra. Entendeu? E aí depois, na luta mesmo, interromperam, olharam, viram que o cara estava com gesso. Não! O que aconteceu com esse cara, mano? Você é preso? Mas tem uma... Eu não acompanhei toda, mas depois eu vou ver se eu procuro e mando o link pra vocês. Boa. Que filha da puta, mano. Caralho, papai. Não é mais... Não é mais... Obrigado.